Boa noite, pessoal. Tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao terceiro sarau online do município de Carmo, do Cajuru. Nosso sarau tem o tema Diversidade Cultural e Artística. Esse evento é promovido pela equipe do Núcleo Ampliado de Saúde da Família de Atenção Básica, o NASC, né? E pela Secretaria Municipal de Saúde, Carmo, do Cajuru. Conta também com o apoio dos estagiários do curso de Psicologia e Educação Física. Nosso terceiro sarau tem como objetivo criar um espaço para apresentação e apreciação da arte e diversidade cultural de nossos cajuruenses. Nossa expectativa é trazer inspiração, estimular a criatividade e promover tantos talentos escondidos em nossa cidade. Meu nome é Gislene Cordeiro e vou estar com vocês durante esse evento, né? Eu sou psicóloga da Unidade de Saúde do São Luís e sejam todos muito bem-vindos. Em nome de toda a equipe organizadora, a gente gostaria de dar boas-vindas também aos artistas e artesãos que colaboraram para que esse evento acontecesse. Para aguçar a nossa sensibilidade, né? Para iniciar o nosso sarau, despertar sentimentos, emoções, a gente gostaria de passar inicialmente uma música, né? Para iniciar o nosso evento. A busca do artista é o remédio para o vazio da existência A cura do palhaço é o sorriso que desmonta a resistência Se eu não colocar pra fora todo o medo que eu sinto agora Em colapso vou entrar Todo jeito se copia Por um ator que sabe observar A bela voz me alivia Mesmo quando eu não sei cantar Toda imagem se desenha Pro pintor que bem imaginar Me enlouquece a dançarina Cujos passos eu não sei dançar A busca do artista é o remédio pro vazio da existência A cura do palhaço é o sorriso que desmonta a resistência Se eu não colocar pra fora todo o medo que eu sinto agora Em colapso vou entrar Todo jeito se copia Por um ator que sabe observar A bela voz me alivia Mesmo quando eu não sei cantar Toda imagem se desenha Por um pintor que bem imaginar Me enlouquece a dançarina Cujos passos eu não sei dançar A busca do artista é o remédio pro vazio da existência A cura do palhaço é o sorriso que desmonta a resistência Se eu não colocar pra fora todo o medo que eu sinto agora Em colapso vou entrar Todo jeito se copia Todo jeito se copia Por um ator que sabe observar A bela voz me alivia Mesmo quando eu não sei cantar Toda imagem se desenha Por um pintor que bem imaginar Me enlouquece a dançarina Me enlouquece a dançarina Me enlouquece a dançarina Cujos passos eu não sei dançar Todo jeito se copia Por um ator que sabe observar A bela voz me alivia Mesmo quando eu não sei cantar Toda imagem se desenhar Toda imagem se desenhar Por um pintor que bem imaginar Me enlouquece a dançarina Me enlouquece a dançarina Cujos passos eu não sei dançar Muito bom! Iniciamos então o nosso sarau Gostaria de lembrar a todos Que ao final do evento A gente vai ter um sorteio De brindes doados por artesãos E parceiros aqui do nosso evento Então vai ser deixado aí Nos comentários do YouTube Um link para vocês fazerem a inscrição Para poder participar dos sorteios Serão seis sorteios Dentre eles é uma caixinha de som Então não deixem de participar Dando sequência Eu gostaria de apresentar para vocês Dois artesãos do bairro São Luís É um casal muito habilidoso Muito criativo Muito conhecido também O seu Toninho e a dona Duca Todo mundo que os conhece Sabe do trabalho deles Tanto que eles são criativos Caprichosos E trabalham bem Não deixem de assistir Tanto que eles são criativos 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 Tchau. 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 Quando eu tô passando de fugir, eu não tô parecendo. Quando minha cara entra no ar, que aparece, tá bonitinha? Essa é a réplica da matriz de Nossa Senhora do Carmo, né? Ela foi construída em miniatura pelo seu Antônio. A gente consegue ver lá no fundo o altar, a disposição das cadeiras, a iluminação. Tem quanto tempo essa construção aqui, seu Antônio? Essa construção demorou em média mais ou menos quase dois anos de construção. Porque eu não fazia consequentemente, né? Só fazia umas horas vagas, tinha o meu serviço. Então eu passava na própria igreja, olhava os detalhes, desenhava no papel. Chegava no serviço, eu corrigia o desenho que eu tinha feito e cortava madeira. Então demorou mais ou menos dois anos. Sim. E como que o senhor teve a ideia de fazer essa obra de arte? Essa obra de arte, o que me disse, é... Negoçada, através de uma sobrinha que eu tinha, Ela mexia com o telhia e me pedia para fazer uns tablados para ela para a festa infantil. Então ela mandava o desenho para mim, eu cortava os tablados para ela e mandava. E foi aperfeiçoando. E em uma construção de uma casa, lá de Brumadinho, Minha filha pediu para levar na escola para apresentar um trabalho manual. Eu levei, apresentei, eles gostaram e me perguntaram qual seria meu próximo, meu próximo projeto. E eu disse que gostaria de fazer a igreja, a igreja matriz. Um dos alunos riu, riu e me desafiou, Dizendo que ela era muito cheia de detalhes, que seria quase impossível fazer. Então eu tomei isso aí como um desafio e consegui fazer ela nesse artigo aí. E como que o senhor se sente ao finalizar a obra, Ao trabalhar com o trabalho manual, com o artesanato? Eu me considero vencido. Agora eu tenho os artesanatos como terapia. Passado o tempo e agora eu sou um cara aposentado. E não tenho o que fazer, né? Então não tenho de ocupar a mente. Sim, sim. Que bom, muito lindo o trabalho do senhor, viu, seu Antônio? Muito obrigado. Quanto habilidade, quanto detalhe, quanto tempo foi investido nesse trabalho desse casal. E vejam que interessante. Seu Antônio tomou o artesanato, o trabalho manual, como um desafio. E isso é pra ele hoje como uma terapia. Que seja uma dica pra nós, enquanto cuidado possível de saúde mental. Muito obrigada, dona Duca e seu Antônio, por compartilhar com a gente a habilidade, o trabalho tão lindo de vocês. Agora gostaria de chamar a Cassiana pra trazer pra gente outro artista do território. Olá, boa noite pessoal, boa noite pra todos. É uma honra estar aqui falando com vocês e apresentando o trabalho magnífico aí dos nossos artistas, né? Que são inúmeros. A gente não vai apresentar, a gente, eu tava falando que a gente não vai apresentar, assim, um terço dos nossos artistas de Cajuru. Cajuru é uma cidade de um ambiente regado por pessoas talentosas. E ao falar de pessoas talentosas, eu gostaria muito de falar de um artista que eu conheci lá no bairro Bonfim, onde também atuo, onde sou psicóloga lá, e ele chama Miguel. Quando eu perguntei ao Miguel como ele gostaria de ser apresentado, ele me mandou um pequeno texto que eu gostaria de ler pra vocês, pra poder apresentar um pouquinho sobre ele. E espero que ele esteja aí conosco também, visualizando o trabalho magnífico dele. Então, ele pediu, Cassiana, me é presente da seguinte forma, sou natural, de Cabo do Cajuru, sou casado com Helena de Oliveira, tenho dois filhos muito estudiosos, um estudo Educação Física, que os dois estudam e trabalham online, minha profissão de carteira, ajudante de marceneiro, parado no momento por algumas condições físicas, fazendo artesanato recicláveis e madeira, alumínio, para terapia ocupacional, e gerar recursos para despesas da minha casa. Gostaria muito de parabenizar o trabalho dele, parabéns, Miguel, que você continue fazendo esse excelente trabalho, inspirando pessoas, e vou deixar um recadinho pra vocês, que ele tá aceitando encomendas, então, quem gostar, pode entrar em contato comigo ou com o Miguel, pra poder tá fazendo encomendas. Espero muito que vocês gostem. Um abraço. Bacana, é uma moto. Miguel, demorou quanto tempo pra fazer? Ah, isso aí é mais ou menos um, eu pego é, quando você não tá, é, como é a primeira que eu fiz, você agarrar de manhã cedo, você faz um dia. Um dia? É, um dia. E o que que você gasta pra você fazer uma moto dessa? Eu gasta, eu uso oito latinhas, arame de alumínio de solda, solda mig, fez a perfurada, eu gastei, foi estupido com o banco, espuma e o acabamento. E, e também comendo aí as plaquinhas, eu vou colocar a placa na moto, e parafuso, e o conector de chuveiro. E fica caro, Miguel, pra fazer? Ah, o conector de chuveiro hoje não serve preço não, deve ficar barato não. O material fica em torno de quino, até lá, aí, se eu for fazer as contas. Estou comprando em torno de chuveiro hoje. Sim. Eu não sei o que é preço. Bacana. Eu vi que você faz também, é, porta celular de madeira. Com madeira reciclada. Olha só. Tem quanto tempo que você trabalha com as latinhas, com a madeira? Não, 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 se eu faço nas horas, é porque, como eu estou parado, eu faço isso direto não. E isso aí é só, só de encomenda, porque não compensa fazer para ficar parado não. Uhum. E eu faço porta chave, a Arrosa tem, a Arrosa comprou um. Porta chave? Eu fiz lingua, sabe, aí, de bambu. De bambu? É. Olha, lá na sua casa você tem também coisa que você faz assim? Não, tem um lado pra acabar, até a mão, você tem que estar escolhendo a época certa de cortar ela, porque você não dá bicho, dá carojo. E você fez algum curso pra você aprender a fazer? Não, foi pela internet, no YouTube. Que bacana, bacana. Ótimo, muito bacana também esse trabalho de reciclagem do seu Miguel, né? Muito obrigada, Cassiano, muito obrigada, Miguel. Eu só gostaria de agradecer a participação de todos que estão interagindo no chat aí do YouTube. E lembrar a todos vocês, pra não deixarem de participar do nosso sorteio. O link está disponível nos comentários, né? Do canal aí do YouTube. É só clicar no link e preencher no formulário do Google Forms com o nome de vocês e o telefone de contato. Não deixem de participar. Agora eu gostaria de trazer o João Paulo, psicólogo do PSF Nossa Senhora do Carmo, né? Pra participar e trazer dois artesãos do território dele, que é o Ademar e a Marta. Seja bem-vindo, João Paulo. Obrigado, Gislene. Boa noite, pessoal. Que bacana, né? Que bom que tem muita gente participando aí com a gente, pelo chat. Como a Cassiana e a Gislene já disseram, a gente fica admirado das habilidades, dos talentos artísticos que a gente foi encontrando aí em Cajuru, né? E a gente tá aqui demonstrando uma pequena parcela dela, né? E alguns se disporam a estar aí com a gente, né? Demonstrando esses trabalhos. E como a Gislene disse, eu sou psicólogo do Nossa Senhora do Carmo. Então eu trouxe dois artistas do bairro Nossa Senhora do Carmo pra apresentar aqui pra vocês hoje. Um é o Ademar. O Ademar, ele trabalha com desenhos realistas, com pintura. Conheci o Ademar através de uma reportagem do jornal Itica Juru. Foi muito solícito, né? Até demonstrando o trabalho dele, abrir esse espaço pra estar aqui hoje. Na verdade, hoje é aniversário do Ademar. Então, se o Ademar estiver aí, parabéns, Ademar. E, em seguida, temos a Marta. Quando eu tava procurando também uma outra artista pra estar apresentando aqui, me falaram logo do nome da Marta, né? A Marta é uma artesã. Aí, do Carmo do Carmo também. E faz alguns trabalhos voluntários lá no CAPES, né? Com os integrantes lá do CAPES, o pessoal que vai no CAPES. Então, trabalha com algumas oficinas, com artesanatos. Então, muito bacana. Espero que vocês gostem e aproveitem bastante o trabalho dessas duas pessoas aí de Cajuru. Ok? Se ganha o convite. Meu nome é Ademar Júnior. Eu sou daqui do bairro Nossa Era do Carmo, em Carmo do Cajuru. E eu já vou mostrar pra vocês alguns desenhos que eu faço. Desenhos e pinturas. Aqui nós temos um desenho, uma pintura, na verdade. Uma pintura em acrílico. Totalmente em acrílico, né? É uma pintura misto, preto e branco, com uma cor só, ou vermelho. Aqui nós temos um desenho colapeno. Aqui é um desenho lápis de cor. Aqui tem um desenho carvão, carvão vegetal, carvão da água. Aqui nós temos um desenho misto, lápis de cor com o preto e branco. Esse estilo aí tem sido como estilo realista. Esse estilo realista e o hiperrealismo. Vamos chegar no hiperrealismo daqui a pouco. Aqui temos uma pintura mista, acrílica e óleo. Óleo sobre tela. Do lado dele, uma pintura totalmente a óleo. Quando eu faço um desenho, uma pintura, sempre eu busco algum significado, né? Isso faz parte de um processo terapêutico, de um reconhecimento, de uma elaboração interna. A gente faz todo um processo. Como foi o caso desse desenho baixo aqui, do Morgan Freeman. Na época eu li sobre a história dele. Ele foi um autor que começou já mais de idade. E conseguiu desenvolver a carreira. De uma maneira até muito boa, bem vista. Logo ao lado dele aqui, a gente vê duas pinturas hiperrealistas. Que é essa aqui do Terry Kears e essa do Albert Einstein. Essa já é uma pintura hiperrealista. A gente vai ver mais detalhes. Vai em cor. Aqui acima uma pintura do... Uma releitura do Salvador Dalí. É uma pintura bem conhecida, Cavalos do Mar. Logo abaixo, mais três pinturas, três desenhos. Aqui é um misto, lápis e carvão. Esse detalhe aqui, esse aí com o carvão úmido, que forma tipo uma película de pintura. O mesmo processo do meio. Isso que é chamado desenho misto e pintura. E atrás de nós aqui... E atrás de nós aqui... Temos... Pastel oleoso. Outro aparelho... O que é que o desenho tem como valor terapêutico, vamos dizer assim. Quando você consegue estar trabalhando a sua expressão, né? E o reconhecimento mesmo, o reconhecimento das suas habilidades. É isso. É isso. Ok, obrigado. O que você faz hoje de artesanato? Bom, eu faço vários tipos de artesanato, né? Agora, no momento, eu mexo mais com crochêzinho, né? Faço esses pezinhos de corte, tapete, né? Nos intervalos. Minhas horas vagas, de feriado, né? O meu forte já foi muito tapete arraiolo, né? Que eu trabalhava fora. Que são esses tapetes arraiolos. Fiz muito e ainda tem alguns, tem pra fazer. Então, meu forte é esse, né? Já fiz bordados da bovó também, né? Com almofadas, bordados em roupas. Que são essas almofadas aqui que eu tenho em alguns modelos. É... E, no geral, boneca de tecido, né? Igual no cápsio, eu faço muito com os pacientes. Muito fuchico, muito peso de porta com fuchico. É... Um monte de variedade que a gente faz lá. Flor em meias. É... Essas meias calças... Meia calça. É... Coisas de aproveitamento, né? De reciclagem. A gente recica muita coisa. Garrafa. É um tante de coisa. No momento, agora, eu mexo aqui com algumas coisinhas. Algum crochêzinho. Não tem barra só. Certo. E esses trabalhos que você faz, você faz pra vender? Como que funciona, Marta? Uai, quando aparece alguma encomenda, eu faço. Quando aparece, eu pego, assim, né? Comendo bem prolongado. Porque eu trabalho fora em casa, né? O prazo é muito pouco. Certo. Então, pego, assim, alguma coisinha, né? Que for mais... É... Demorava um pouquinho, que a pessoa não tiver pressa. E como que começou esse trabalho, Marta? Quando você despertou esse interesse em você? Como que foi isso? Foi ser coisa, né? Que vem lá de trás da minha mãe, da minha avó. Minha avó, né? Uma crocheteira que adorava. Até hoje, a gente ainda tem alguns forrinhos de lembrança da vovó. Fazia muito crochê. Mamãe, né? Já mexia com o tiar também. Tiar manual, fazia coxa. E vem de lá, né? Desde da adolescência. Minha mãe ensinou, passou pra gente. Eu passei até gostar. E me faz muito bem. Isso me faz bem demais. Pra mim, né? Enquanto estou fazendo, não estou pensando nada de mal. Tem nada me atrapalhando ali. Cada pedaço, cada coisa que eu construo ali. Pra mim, é uma emoção boa, grande. Quando eu vejo um serviço que já adiantou, né? Que já fez um tanto bom. Aí é que a vontade, é que a expectativa de fazer sempre mais. Eu sinto muito bem. É uma terapia pra mim. Que ótimo. Muito obrigado, viu, Marta? Pela sua colaboração. De nada. Muito bacana, né, pessoal? É uma habilidade diferente da outra. É um trabalho diferente do outro. E o que é de mais comum que apareceu pra gente é de que são todos trabalhos terapêuticos, né? Eles dizem que utilizam como desafio pessoal, inclusive. Ao fazer esse trabalho. E gostaria de lembrar mais uma vez pra vocês não deixarem de participar, né? Do nosso sorteio. Façam a inscrição através do link que tá nos comentários do YouTube. E agora eu vou chamar pra vocês, né? O Vinícius, ele é psicólogo do bairro Alvorada. Ele também trouxe dois artesãos, artistas do nosso município. Como disse a Cassiana, a gente não tá com nem um terço de todos os artistas que a gente tem na cidade, né? A gente trouxe uma pequena amostra. Seja bem-vindo, Vinícius. Boa noite. Boa noite, Gislene. Boa noite a todos aí que estão apreciando aí o nosso sarau. Dizer que é muito gratificante estar aqui apresentando, neste momento, os artistas aqui da nossa cidade. E é impressionante que em todo lugar que a gente vai, que a gente fala que tá apresentando alguns artistas, sempre tem gente que fala, olha, tem mais pessoas. Tem o fulano, tem o ciclano. Então sempre tem mais pessoas, sempre querem apresentar mais pessoas. E nem daria pra poder colocar tudo num sarau só. Muita gente talentosa, muita gente boa que tem desenvolvido um trabalho espetacular aqui no nosso município. E é muito importante que esse trabalho seja valorizado, que esse trabalho seja visto, que esse trabalho seja reconhecido pra poder incentivar esses artistas e também o surgimento de novos artistas. porque Carmen do Cajurão é um celeiro muito grande aí da arte e da cultura. Eu visitei um casal de artistas, a dona Marisa e o senhor Edson. A dona Marisa, ela trabalha em crochê. Eu peguei ela no susto. E aí, ela só tinha um caminho de mesa lá pra poder apresentar. Mas eu falei, vai apresentar a si mesmo. E ela também disse que a irmã dela também trabalha em crochê e faz um crochê 3D maravilhoso. Numa próxima oportunidade, a gente quer apresentar mais pessoas, né? E vai ser muito gratificante se elas puderem participar. O senhor Edson, ele faz um trabalho que eu nunca tinha visto. que é escultura em placa de gesso. Escultura em alto relevo, em placa de gesso. E é um trabalho muito, muito interessante porque ele busca representar os sentimentos através da figura feminina. Então, é muito bacana. Vale a pena conferir aí. Obrigado a todos. Boa noite. Abre, Marga, curtinha. É, pode abrir, por favor, pra poder clarear mais. Olá, pessoal do Sarau. Eu tô aqui na casa de dois artistas aqui do bairro Jardim Alvorada. Vou apresentar eles pra vocês. Essa aqui é a dona Marise. Oi. E esse aqui é o seu Edson. A dona Marise, ela trabalha no crochê, não é isso, dona Marise? E ela vai apresentar pra gente aqui uma obra que ela fez, que é um caminho de mesa, não é isso? É. Esse aqui já tá pronto? Esse aqui tá. Eu até ouvi o filho aqui já. E ele já tá pronto. Só falta... Dá um só ponto que não abri. Sim. E o que mais que a senhora faz? Faz coxa. Foco. Bico em pano de prato. Tudo que fala em crochê, eu faço. Bacana. E o seu Edson, ele é escultor. Gesseiro e escultor. Isso. Você pode apresentar um pouquinho aqui algumas das suas obras pra gente? Então, cada peça tem um nome. Foram tiradas de filmes, de pessoas conhecidas, parentes, amigas e amigos também, mas amigas. E isso aí. É... Então, esta serenidade, esta se desfindo e vai por aí. Esta Angel, esta está brava, nervosa, chamando a atenção dos filhos. Esta aqui é um clipe de rock, ela está chorando e vai por aí assim, cada uma tem um nome. E tem outro aqui no cavalete que você está produzindo, né? É, mas é abstrato, é apenas uma sombra. Uma sombra, um homem no cavalo com um arbusto. Isso. Foi tirado de um clipe de um cantor. E quando que você começou a fazer estas esculturas no gesso? Esta daqui já tem mais de... Já vemos... Do gesso tem mais de 10 anos. E são quantas obras que você já tem? Eu tenho 43 registradas e esculpidas 54 peças. Olha aí, pessoal. Isto aqui... Então, são as obras. Tem mais... Mostra mais alguma aí que tiver aí que der para mostrar. Esta é a minha neta. Ó, Jó. Esta é a minha netinha. Esta é a minha netinha. Esta é a minha netinha. Deixa eu ver aqui. Esta é uma conhecida também. Uma adolescente quase. Esta é a minha netinha. Esta é a minha netinha. Tomando banho no bote. Olha aí, pessoal. Então, estas são as obras aqui, ó. Dos artistas aqui do bairro Jardim Alvorada. Este é o seu Edson. Obrigado, viu, seu Edson, a participação. Esta é a dona Marisa. A dona Marisa faz coxas, faz outras coisas. Mas hoje ela está só aqui com o caminho de mesa. Então, queria agradecer a vocês dois aí. Manda um abraço aí para o pessoal. Obrigado. Obrigado pela visita. Obrigada pela visita. Um abraço para todos. Que trabalho maravilhoso, né, pessoal? Fantástico. A cada mostra, a cada vídeo, a gente vê o tanto que tem pessoas habilidosas no nosso município, inclusive de trabalhos antes talvez nem conhecidos, né? Muito bom. Obrigada, Vinícius. Gostaria de chamar agora a Miriam, né? Para estar trazendo outra artista do nosso município, agora que está apresentando para a gente. E gostaria de lembrar todos também, mais uma vez, para não deixar de participar aí no chat do YouTube, para comentar, né? E, inclusive, deixar seu nome para o sorteio de brindos ao final do nosso evento. Seja bem-vinda, Miriam. Miriam, boa noite. Boa noite, Gislene. Boa noite, gente. Que prazer estar aqui com todos vocês. Quando fizeram essa proposta, né, de a gente mostrar um talento cajuruense, a primeira pessoa que veio na minha cabeça foi o Wagner. Ele mora no Residencial São Francisco. Ele tem 17 anos. O Wagner é deficiente e conseguiu desenvolver vários talentos artísticos. Ele canta, toca violão, guitarra, baixo, bateria. E eu senti essa necessidade de mostrar, né, um pouquinho desses vários talentos dele. Então, eu vou apresentar para vocês hoje o Wagner, com uma canção muito linda. Espero que seja um ano abençoado, né? Que a gente está encerrando esse ciclo agora, iniciando o novo. Então, que seja um ano abençoado, com muita saúde, muita felicidade, né? E eu vou apresentar para vocês o Wagner. Gente, esse é o Wagner. Um dos nossos artistas aqui de Carmo do Caru. O Wagner toca violão, bateria e canta. Ele vai dar uma palhinha para vocês. Amanheceu Cada vez que Falecia ser apenas mais E o dia de qualquer outro Estava cansado Sempre foi-se desanimado Decidido a largar tudo em parar Deus conhece, traz futura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pare que ele está vendo Coletou a duas lágrimas Quem mandou a te falar Vem que ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para a gente Muito bacana, né? O Wagner, além do talento da voz Ele tem também com as mãos para tocar o violão Foi a Miriam, né? Ela é estagiária Nossa, da educação física Muito obrigada, viu Miriam? E agora Eu gostaria de dar início Ao nosso sorteio de brindes Eu queria pedir, né? Para quem está participando aí Atento ao chat do YouTube Para que vocês deixassem Sete números Uma pessoa de cada vez, né? Deixasse os sete primeiros números As sete primeiras pessoas Que comentarem com números Temos aí, pessoal Eu gostaria de saber De um até Quantos Nós temos aí Acho que, na verdade Antes da gente contabilizar Podemos Passar um poema Que a gente também preparou E separou aí Para trazer para vocês Enquanto a gente conta Quantas pessoas Foram inscritas no nosso sorteio Pode ser? Pode ser? As casas estão fechadas E nossas mentes estão vazias A cada hora que passa Ocorre uma nostalgia Nossas mentes vão se fechando E a cada hora uma saudade Nesses tempos de dificuldade A bela arte que nos salve Cada tempo um tempo Cada dia um dia Cada tempo que se passa Uma semana que se adia Tempos difíceis de serem vividos Tempos fáceis estão por vir Vamos abrir nossas mentes E deixar a arte fluir A bela arte que nos rodeia Vamos fazê-la explodir Nessa época tão difícil É o momento para sorrir Tantas lembranças Tanta saudade E esse tempo que não passa Af Uma eternidade Temos que ter calma Temos que ter paciência Nesses tempos de dificuldade A arte que nos adquisa Muito bacana né pessoal A arte está aí Para a gente usufruir Para utilizar dela Como algo terapêutico Para a gente Para nos ajudar a passar Por momentos difíceis Para ser distração Para ser desafio né Saibamos utilizar Das nossas habilidades E criatividade Para usufruir né Da arte que nós temos Gostaria de chamar a Cassiana Para estar me ajudando No sorteio Olá Já estou aqui ansiosa Com todos os nomes aqui Na minha mão O pessoal que se inscreveu Temos então Doze participantes Inscritos aqui Então gostaria Que pudessem falar Os números E eu gostaria De falar os nomes Ok A gente pode apresentar Os brindes Gislene Por favor Por favor Podemos começar Com o livro Com certeza Ótimo Vou apresentar Vou apresentar Aqui para vocês Um livro De um escritor Que eu amo demais Tiago Ramos Escritor Escritor Do livro Afetos Cafés E outras Estórias É um livro Magnífico Para quem busca Aprendizado Autoconhecimento Para quem busca Resiliência Tenho certeza Que tomar um café Com esse livro É coisa de outro mundo Então espero Que vocês possam gostar E estar com uma Dedicatória linda Para quem ganhar Ótimo Os outros Ótimo Obrigada Cassiana Outro brinde Eu não estou com ele Em mãos Porque está com Os nossos fornecedores Mas é uma caixinha De som Que a estagiária Miriam Doou para a gente Estou sorteando E temos cinco Itens Que foram doados Pela dona Duca E seu Toninho A dona Duca Deu um pano de prato Lindo Com bico de crochê Sapatinhos De tricô Que ela faz Para presentear Para vender Inclusive Então quem ganhar Vai poder Presentear Ou guardar É maravilhoso O sapatinho de tricô Que ela faz E uma Um porta Um floral É um cesto Para você colocar Aquele vaso De suculenta De flores Que você tem Na sua casa Ou para plantar Uma plantinha Para decorar A sua casa Muito lindo Já temos Alguns números Aí no chat Do youtube Deixa eu olhar Aqui Eu vou entrar Aqui no site No site Novamente Enquanto a Cassiana Está olhando Eu gostaria De agradecer Mais uma vez A todos os artesãos Que participaram Que cederam Um pouquinho Da sua habilidade Do seu trabalho Aqui Para o nosso sarau Agradecer A todos os envolvidos Nesse evento Só foi possível Por causa do envolvimento Da participação De toda uma equipe A gente gostaria Muito de ter sido Presencial Para a gente Poder levar O pessoal Ao vivo Para fazer Uma amostra De trabalho Mas por uma questão Ainda de cautela A gente Decidiu fazer Online Inclusive Para permitir Que você Participe De sua casa No conforto De sua casa E não deixar De prestigiar O trabalho Do pessoal Nós já temos Número Eu já estou Anotando aqui Então O pessoal Falou primeiramente O número 5 O número 21 Nós temos até O número 12 Então Esse não dá Falou o número 3 Número 3 Novamente Número 4 Número 10 Número 6 Ok Número 20 Número 5 1, 2, 3, 4, 5 Eu preciso Número 20 não Número 20 não É Tem que ser cancelado Eu gostaria De mais dois números Pessoal Sendo que O 5 O 3 O 4 O 10 E o 6 Não podem Já estão Sorteados Gostaria de mais dois números Quem poderia Contribuir Conosco Número 8 Mais um Número 12 Número 3 já foi Então nós fechamos Com os números 5 3 4 10 6 8 E 12 Ok Agora eu vou Estou voltando Para a lista Ótimo Primeiro brinde Então pode ser o livro Cassiana Quem quer O ganhado do livro Número 5 O livro é Está sorteado Para Tantararam Zélia Meirelles Da Silva Ganhadora Então Do livro Afetos Cafés E Outras Histórias Parabéns Zélia Parabéns E só lembrando Pessoal Que a gente vai Estar deixando A partir de segunda Feira Os brindos Lá na recepção Do PSF São Luís A gente vai Etiquetar com o nome Direitinho De quem ganhou Eu vou deixar Com as meninas Com as agentes De saúde Pode passar lá E está pegando O brinde Com as meninas Por favor Tá bom Agora a gente Vai estar sorteando Um sapatinho Feito pela Dona Duca De tricô Número 3 Suzana Da Cunha Ganhadora Do sapatinho Parabéns Suzana Vamos sortear Um pano de prata Agora Cassiana Número 4 Laene Catarina Dias Freitas Parabéns Laene Eu já comentei Durante o sarau Zulene Que eu vou fazer O meu enxoval De casamento Em Calmo do Cajuru Porque o que tem De artista Em Calmo do Cajuru É muito bacana Exatamente E a qualidade do trabalho É outro nível Né Cassiana Isso mesmo Vamos sortear mais Outro sapatinho Outro sapatinho Número 10 A Esca A Esca Nogueira Silva Parabéns A Esca Parabéns A Esca Ótimo Vamos sortear agora Um floral Né Doado pelo seu Doninho Números O próximo número Será o 6 Ó Eu não sei Se é marmelada Mas eu também Me inscrevi E está aqui Aqui a ganhadora É a Cassiana Parabéns Cassiana Marmelada mesmo Mais esse floral Mais lindo Adorei Número 6 Eu tenho provas Eu tenho provas Que o número 6 Sou eu Né Então Estou aqui Animada Por ter ganhado Agora está faltando Mais um sapatinho E A caixinha de som Né Isso Bom pra O sapatinho Igor William De Oliveira Parabéns Parabéns Igor E Agora Caixinha de som Nossa Última E Nosso último Integrante Os últimos Serão os primeiros Sim Bernadette Fonseca Parabéns Parabéns Bernadette Muito bom Excelente Muito bom Pessoal Os brindes Poderão ser pegos Né Só lembrando Que eles poderão ser pegados Lá Na unidade de saúde Dos bairros de São Luís Na recepção A partir de segunda-feira Tá bom E qualquer dúvida Ligar no 3244 2001 Que a gente Informa Se já está lá Ou não Tá bom É Vamos chamar O restante do pessoal Da organização Pra estar apresentando As carinhas Aqui pra gente Estar fazendo Encerramento Desse evento De mais um sarau Do terceiro sarau Online De Carmo Cajuru Dá tchau pro pessoal Tchau Manda beijo Fala assim Obrigado Pela participação Tchau Tchau Foi nosso braço Foi nosso braço direito Nos bastidores Da organização Desse evento Né Que tá aí Nos bastidores Literalmente Desde a organização Do link Do evento Do aplicativo Da transmissão No YouTube Né Não seria possível Essa transmissão Sem a ajuda dela Muito obrigada Viu Gabriel Foi de grande valia De grande importância Seu trabalho Aqui com a gente Boa noite Boa noite gente Eu que agradeço A oportunidade De estar participando Desse evento Foi muito lindo Ver todas as artes Aí Todas as obras E muito obrigada Pela acolhida E foi ótimo Nós que agradecemos Aí E agradecemos A todos Que nos prestigiaram Muito obrigado Aí a todo mundo Muito obrigado Tô faltando a Miriam Né Isso Acho que ela não tá Deixa eu ver Deixa eu aproveitar Então pra agradecer também Né Agradecer Nossa Achei muito bacana Que que bom Quantos artistas E Queria que fosse mais Eu vi o pessoal comentando Se não Já acabou Né Eu acho que tem muito mais Pra apresentar Muitos artistas Em Cajuru Parabéns Pra todo mundo Que participou Os artistas Obrigado Todo mundo Que teve aí Com a gente Hoje Separou Um pedacinho Da cesta Pra estar participando Né Foi muito gratificante Pra gente fazer Desse trabalho Miriam Foi muito bom E foi um sarau Obrigada 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 pela participação De todos Viu gente Fica com Deus Gratidão Gratidão A coordenação Tenham Tenham todos Uma boa noite Um bom restinho De sexta Bom descanso E até o próximo sarau Tchau pessoal Tchau pessoal Obrigado 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 pessoal Obrigado